Olá, sou Hugo Vasconcelos do Portal Hugo Cursos e vou apresentar aqui para vocês um treinamento agora voltado para a inicialização ao desenvolvimento web, que vai tratar de HTML. Na verdade vai ser o HTML e HTML5, porque vão ter algumas tags aqui que são específicas do HTML5, e aí nós vamos então aprender como estar utilizando esses recursos primeiramente do HTML, o passo a passo aqui dele mesmo, para que você consiga montar as suas estruturas web. Eu falo web porque o HTML é o que os browsers utilizam ali para poder fazer a leitura da página, mas os aplicativos hoje em dia também já são possíveis ser criados com essa estrutura web, então eu consigo tanto com essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, que é HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP e o banco de dados mais SQL, criar o sistema web e já também criar um aplicativo que inclusive pode ser publicado nas lojas, tanto na Play Store como na Apple Store, já integrado ao sistema. Então cada um desses recursos vão ser ensinados para vocês de passo a passo. O primeiro vai ser essa parte mesmo do HTML, que para quem não tem entendimento nenhum, não tem conhecimento em desenvolvimento web, deve começar por aqui. Ah, mas eu já programei, eu já tenho uma noção de HTML, CSS, ok, então talvez esse curso ele vá ser um pouco maçante para você, porque aqui nós vamos aprender e entender toda a estrutura do HTML e os principais comandos que existem para ele, para que depois você consiga aplicar isso aí dentro dos seus projetos. E de forma gradativa, após terminar esse treinamento, você vai passar para o CSS e depois nessa sequência que está descrita aqui, tá? Eu também vou deixar montado no meu site um pacote exclusivo com essas informações. Eu já tinha um curso que eu fiz em 2012 de HTML, que na verdade não mudou nada, né? A mesma coisa, os comandos, tudo é igual ao que é aplicado hoje. Só que a diferença, e por isso que eu estou criando um novo treinamento, é que hoje em dia nós temos um recurso, uma ferramenta como essa aqui, ó, do chat GPT, né, poderosíssima para poder auxiliar no desenvolvimento. Então eu já vou estar criando e montando essas estruturas, esses treinamentos, principalmente esses dois, que é o que eu vou estar refazendo, tá, que é o de HTML e CSS, utilizando os recursos aqui do chat GPT, que nos auxilia muito no desenvolvimento. Então para você que tem um pouco de receio de começar na programação, que acha que vai ser difícil, que pode ter dificuldade, você vai ver que é muito tranquilo. Então siga as nossas aulas, tá, eu vou deixar algumas aulas desse treinamento mesmo de HTML de forma gratuita e também dentro do meu canal do YouTube. Então acompanhe, né, faça o passo a passo, procura entender aquilo que eu estou passando, não simplesmente assista a aula por assistir, procura entender, reveja a aula se necessário, que você vai ver que você vai conseguir desenvolver, né, você vai conseguir então entender, né, e vai conseguir daqui a um tempo já estar criando os seus sistemas, tá. Eu tenho muitos outros projetos, outros treinamentos aqui, ó, onde eu ensino do zero a criar diversos tipos de sistemas comerciais, tá, sistemas para gestão, academia, gestão de obra, marketplace, escritório, sistema de locação, estacionamento, lava jato, ótica, sistema para cobrança, clínica, assistência técnica. Então são vários e vários projetos que eu ensino a ser desenvolvidos do zero, né. E aqui dentro desse treinamento nós vamos estar aprendendo aqui então primeiro a estrutura do HTML. Então para quem é iniciante mesmo de desenvolvimento tem que seguir uma sequência, tá. E essa é a melhor sequência, inclusive tem programadores aqui que eu formei, que inclusive estão trabalhando comigo hoje, que eu passei para ele exatamente essa sequência que eu estou passando para vocês. Então primeiro é entender essas linguagens para depois você juntar tudo isso e começar a desenvolver os projetos, desenvolver os sistemas aí do zero, né. Então nós vamos começar com a estrutura do HTML, como eu falei vou estar utilizando também o chat GPT e ensinar vocês a buscarem ali alguma informação quando encontrar algum erro, a buscar situações ali dentro também que podem te auxiliar, tá. E dentro desse treinamento eu mostrei aqui como que vai funcionar o controle de formulários, né, como que funcionam as tabelas que também são estruturas que depois dentro de um sistema nós temos muita necessidade de utilizar. Então isso aqui por exemplo é feito através de uma tabela, isso aqui é feito através de listas, nós temos os controles de formulários aqui por exemplo, onde nós podemos utilizar os recursos, dados de entrada, botões, para poder efetuar um login, né. Então primeiro você tem que vir pela base inicial, aonde você vai aprender sobre esses comandos, vai aprender alguns exemplos aqui na prática, como estruturar isso, para depois você juntar tudo isso e desenvolver os seus projetos a partir daí, tá. Então aqui nesse treinamento, são 20 e poucas aulas, né, cada aula de 5 minutos para não ficar muito maçante, eu vou então estar explicando para vocês os comandos aí, as funcionalidades do HTML, tá. O HTML sim, como eu falei, né, são comandos novos que entraram aí na estrutura do HTML e que também são interessantes e nós podemos utilizar dentro dos nossos projetos. E aí